E aí, pessoal, eu sou a Adriana. Hoje nós vamos dar uma olhadinha nessa obra sem título a partir de Marilyn, do Andy Warhol. Essa obra é uma serigrafia sobre papel e ela tem 91 por 91 centímetros e ela está no Reino Unido. Extremamente perspicaz, extravagante e mundialmente famoso, o artista da pop art Andy Warhol desafiou as crenças em relação à arte e ofuscou as fronteiras entre a arte erudita e a popular. E após uma morte trágica e precoce da estrela do cinema Marilyn Monroe no ano de 1962, Warhol fez mais de 30 retratos dela em serigrafia usando uma única referência, uma única fotografia publicitária em preto e branco que foi extraída do seu filme Torrente de Paixão, de 1953, tirada pelo fotógrafo Jimmy Kornman. Warhol fez uma outra série de gravuras dela com base no mesmo instantâneo, em 1967. A fotografia original apresentava Marilyn como uma figura glamurosa, mas Warhol transmitia várias outras coisas. O seu processo mecânico de reprodução de gravuras, realizado por assistentes, debochava explicitamente das belas artes contemporâneas, especialmente do expressionismo abstrato, ao mesmo tempo em que ele exagerava a maquiagem pesada e artificial dela para parodiar a sua figura de celebridade. Ao deixar os seus cabelos louros oxigenados com laranja chamativo e a sua pele com azul pálido e artificial, Warhol mostra Marilyn como um produto que foi fabricado pela mídia, e foi uma vítima do culto à celebridade. Ao usar um processo comercial de reproduzir gravuras, ele estava sendo bem reverente com as tradições das belas artes e transformando o rosto de Marilyn em uma máscara inanimada, ele estava discutindo a sua onipresença na mídia. Ele também usou seu método de reproduzir gravuras para enfatizar a planicidade da tinta, além de sugerir ícones religiosos que no passado haviam sido reverenciados do mesmo modo que faziam com as celebridades em sua época. O Andy Warhol, após ter sido um ilustrador comercial dos mais bem-sucedidos e bem remunerados de Nova York, ele se tornou um dos principais artistas da pop art, que mudou o status da arte e as atitudes em relação a ela, inclusive quanto aos materiais e aos temas que eram permitidos. Explorando o comercialismo e o consumismo, o seu comentário visual sobre a obsessão da sociedade pelas celebridades e a expansão dos meios de comunicação foi bastante profético. O que será que Andy Warhol diria sobre a nossa mídia hoje? Eu espero que você tenha gostado dessa obra. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E até a próxima!